Se brinca que tem notícia global na UTI, muita gente preocupada com Rodrigo Rodrigues. Também tem Galisteu detonando em vídeo, Silvio Santos. Como assim? Já te conto. Xuxa e a separação de Luciano Zafi. Você sabe como foi? Eu já te conto. Tem mais, tem mais Xuxa em treta com evangélicos a favor de homossexuais. Tem ainda Silvio Santos, bom, mexendo, mexendo demais no SBT. Ela, Carolina Ferraz em treta na Record. Teve sim, mais um capítulo. E ainda tem Saudades do Gugu. Hum, deixou mesmo. Tem ainda Renato e seus Blue Caps na UTI. Fábio Júnior tentando recomeçar. E ainda uma grande perda. E aí, se você quer saber tudo, mas tudo mesmo que aconteceu no mundo dos famosos na TV, curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal. Bloco Social só começando. Oi gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom, então curte esse vídeo e entre em oração com a gente que duas notícias são bem fortes nesse vídeo. A primeira, você lembra da banda Renato e seus Blue Caps? Você viveu lá aqueles anos 60, 70, bom. Eles marcaram toda uma geração de música boa brasileira, mas Renato Barros, líder da banda, cantor, compositor, semana passada teve que fazer uma cirurgia cardíaca às pressas. Ele foi internado no hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Renato tá com 76 anos. A gente alertou, fez oração, muita gente torce por ele, mas infelizmente, nesse último domingo, as filhas do cantor informaram à imprensa que o estado do pai é preocupante. Elas pediram orações. Reações. Como assim? É que ele estava internado na UTI, a gente já falou que a cirurgia foi super delicada, complicada, mas ele tá na UTI, muita gente tá torcendo por ele. Mas nesse domingo, ele teve reações graves e aí seu estado de saúde tá bem complicado. As filhas só pedem e a gente pede a você também. Entra em oração, vamos torcer por ele, pra quem sabe, um dia voltar aos palcos do Brasil. Essa música do Renato e seus buquepes fizeram parte da história de muita gente. A gente tá na torcida. Já outro assunto de saúde relacionado a famosos é o estado de saúde do apresentador global do Sport TV, o Rodrigo Rodrigues. O apresentador continua como induzido internado no Rio de Janeiro em decorrência de um novo coronavírus. Segundo o UOL, um boletim médico enviado às 11 horas de hoje pelo Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, informou que o comunicador de 45 anos passou por uma operação para diminuição da pressão intracraniana após uma trambose venosa cerebral. Segundo o boletim, o Hospital Unimed Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues segue em coma induzido, monitorado na unidade de terapia intensiva após passar no último domingo 26 de setembro por um procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral, diz o médico Paulo Henrique Ribeiro. Segundo o site UOL, muita gente está torcendo, vários famosos estão torcendo por ele. O Rodrigo Rodrigues é super famoso para quem curte o esporte na TV e ele contraiu o novo coronavírus. Mas como você pode ver, para quem está acima do peso, a doença não é nada fácil. A gente continua torcendo pelo Rodrigo, a gente continua torcendo pelo Renato e a gente quer vê-los vivendo muito. Olha só, a Record bateu o martelo e o programa Canta Comigo Não, não vai mais sair lá dos porões a Record pelo menos em 2020. Se o programa retornar, esse programa seria apresentado depois do Gugu pela Luciana Gimenez. Mas deu errado a contratação da Luciana Gimenez na RedeTV e também, olha a quantidade de jurados. A Record decidiu que em tempos de pandemia não dá, não dá. Então fica para 2021. Outro assunto muito, mas muito comentado não só na Record como em todos os sites de fofoca, é o possível, isso mesmo, possível porque ninguém tem certeza. São apenas fofocas de bastidores. A gente contou já aqui semana passada que muita gente da Record não gostou do super salário da Carolina Ferraz, não gostou de saber que ela tem cabeleireiro, maquiador e camarim exclusivo. Agora, segundo o site Terra, os funcionários, estagiários, muita gente do baixo clero da Record não está gostando do comportamento da Carolina Ferraz. Dizem, ninguém afirma, só comenta. É que Carolina Ferraz não é muito amigável com os exagiários, com os copeiros, com o pessoal realmente que está ali somente para auxiliar. Tem gente que parece mesmo que está boicotando a ex-global lá no canal do Bispo. A Record já saiu em defesa da Carolina Ferraz, disse que nada disso está acontecendo, que talvez seja, abre aspas, intriga da oposição. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela está fazendo um bom trabalho e a gente sabe, sempre soube, sempre tem uma intriga de quem sai da Globo e vai para a Record. Mas e aí, o tempo vai dar certo para a Carolina Ferraz na Record? Sim ou não? Vamos aguardar. Hum, mais uma vez, Silvio Santos se tornou chacota. Isso mesmo, chacota dos comentaristas de TV aqui no Brasil. Como assim? A gente sempre brinca aqui no bloco social que a qualquer dia você vai ligar a sua TV e a Maísa Silva vai estar apresentando o primeiro impacto. Que a Liana, a qualquer dia, apresenta o Bom Dia e Companhia. Ou que a Raquel Cherazade vai apresentar o programa Silvio Santos. Agora, o seu Silvio Santos, bom, 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 fica nesse vídeo até o final que vai ter uma bomba. Um vídeo da Adriane Galisteu detonando, contando como eram os bastidores do SBT na época que ela trabalhou por lá. Mas voltando para esse tempo de agora, o Silvio Santos resolveu modificar o primeiro impacto. Ele agora começa por volta das 5, 6 da manhã e segue com reprises ou programa ao vivo até as 3 e 15 da tarde. Isso mesmo. Não sei se sim, se não, mas parece que o interesse de Silvio Santos é levar muita notícia e bater de frente com a Globo. Isso mesmo. Até porque agora o reprise do primeiro impacto vai estar lá, lado a lado, com o Jornal Global da Maju Coutinho. E aí, você acha, você concorda com os críticos de TV que Silvio Santos brinca de fazer televisão? Sim ou não? Ou ele leva a sério? Eu acho que essas mexidas só atrapalham o público, só fazem o SBT perder um pouco de audiência. E você, o que é que acha? O patrão, o dono do baú pode tudo? Sim ou não? Eu acho engraçado. Outra rapidinha é pra falar que o Fábio Júnior parece que atendeu todo mundo. Ele estava afastado do filho já há algum tempo. Segundo a ex, talvez por ciúme, ele agora resolveu visitar o filho Zoan e postou a foto nas redes sociais. O menino é super querido por todo mundo e talvez não mereça ficar longe do pai. Que bom, a gente criticou e agora faz aquele elogio. Continue presente do seu filho. Olha, Xuxa Meneghel, bom, bom, bom. Parece que os próximos meses na vida da apresentadora da Record, quase na Globo, e eu já te conto em outro vídeo. Bom, Xuxa Meneghel vai lançar um novo livro pela editora Globo, não pela Record, falando sobre a temática LGBT, filhos de pais gays. Como assim? Pessoas, crianças que nascem com duas mulheres, criado por duas mulheres ou criado por dois homens. Como é essa vida? Xuxa se inspirou em alguns amigos para escrever esse livro e com certeza já tem treta, muita treta com os evangélicos. A gente já percebeu que esses sites mais conservadores já estão super, super detonando a rainha dos baixinhos. Por isso, eu resolvi falar um pouco mais sobre esse assunto. Você acha que nossa sociedade, a gente tem que esconder que existem casais homoafetivos? Sim ou não? Será que Xuxa levantando essa bandeira vai prejudicar sua carreira? Seu, sua passagem pela Record que muita gente diz que está chegando ao final? Sim ou não? A rainha dos baixinhos falou o seguinte, ela diz que a taxa já está super acostumada e que para ela, Deus é acima de tudo amor. Isso mesmo, vale todo tipo de amor? Sim ou não? Ou Deus aí brinca com essa coisa, faz cotação? Pode e não pode? Deixa seu recado, vamos falar um pouco mais sobre a rainha dos baixinhos. Olha gente, lá no Instagram e também no Facebook, blog social, a gente resgatou uma entrevista antiga da Xuxa Meneghel falando sobre por que o casamento dela com o Luciano Zafir não deu certo. É um texto, um desabafo super legal e aí como ficaria grande, eu preferi postar nas redes sociais. O link está aqui na descrição, vai lá, curte, está rapidinho, esperando por você. Olha só, um vídeo viralizou essa semana nas redes sociais, foi uma entrevista de Adriane Galiceu com o Felipe Campos do A Tarde é Sua da Rede TV. Ela detonou o Silvio Santos. Isso mesmo, senta aí, confere. Eu criei essa coisa de construir uma equipe, de manter uma equipe. Aí quando eu chego na SBT, o Silvio desmorona tudo isso. Ele prova pra mim que eu não preciso de nada disso. Quem decide é ele, que a equipe quem escolhe é ele. Aquilo me deixou, eu fiquei muito sem chão quando a minha equipe se desfez. Porque eu demorei muito pra manter, lutei muito por todos eles, todos eles, pra mim eram muito importantes. E aí o Silvio desmontou todo mundo, falou, não, não, aqui não, aqui a equipe é minha. Só pra contar uma coisa pra você, que eu acho que eu nunca contei. Durante os meus quatro anos, eu não sei quem são as pessoas que trabalharam pra mim na minha produção. Eu não sei onde a minha produção era fisicamente. Ele não deixava ele lá. Ele falava que o meu papel ali era de apresentar e não de dividir direção, de dividir produção. Eu nunca fui fisicamente no espaço da minha produção da SBT. Você acredita nisso? Não, eu acredito. Eu acredito piamente, assim. Isso. Isso pra mim era uma loucura, uma doideira. É, e eu acho que essa sua passagem pelo SBT, eu acho que deve ter te ensinado muita coisa. A duras penas, como tudo na minha vida, como tudo na vida de todo mundo, gente. Não é fácil o que a gente aprende, é na porrada mesmo, é na... É quando ele fez isso comigo, eu falei, que puta sacanagem, eu preciso das pessoas. E ele falou, não, aqui não, aqui as pessoas são minhas, funciona assim, é aquele jeito dele. E eu ia lá trocar ideia com ele e todo mundo ria, porque eu ia sério lá falar com ele. E eu chegava com as minhas ideias e saia com as dele, porque não tem possibilidade. É bem assim. Várias vezes eu ouvi, quando você tiver a sua emissora, você faz como você quiser, meu amor, aqui na minha emissora. Quem manda sou eu. Eu falava, minha nossa senhora, não vai ter conversa. Demorou pra eu entender. Sofri, se acompanhou, sofri. E as pessoas falavam, relaxa, Silvia, é assim. Eu falava, gente, mas a minha equipe... Durante um ano eu sofri pela equipe. No segundo ano eu sofri pelas mudanças. No terceiro ano eu já estava buscando outras coisas lá dentro. Aí a gente fez aquele fora do ar. E aí, você concorda com o seu Silvio? Se ele é o dono do canal, ele é quem manda e empregado é quem obedece? Sim ou não? Ou se ele contratou a Adriane Galisseu, então tem que aceitar ela, as opiniões dela? Bom, já fazem quase 15 anos. Adriane Galisseu nem sonha em voltar ao SBT. O que é que você acha? Deixa seu recado. Infelizmente, em tempos de coronavírus, quase todo dia tem uma notícia complicada. Morreu aos 89 anos, à madrugada do último sábado, o ator Turíbio Ruiz, nascido em Poá. O artista faleceu na cidade de São Paulo, vítima de um AVC. Turíbio participou de diversas produções da TV Globo. O seu último trabalho foi em 2010, na novela Araguaia, quando interpretou o ídio Ruirá, ao lado de atores como Juca de Oliveira e Cléo Pires. Nos anos 1980, ele também fez uma participação no programa Os Trapalhões, ao lado do Renato Aragão. Ruiz atuou como apresentador, radialista e mogidax cruzes, dobrador de filmes e séries de TV. O ator será velado em um cemitério no município de Poá. Vários famosos, principalmente a turma de sua geração, foi às redes sociais, Juca Chaves, Cléo Pires, muita gente legal se despedir desse grande ator que, com certeza, vai deixar muita saudade para muita gente. Aproveita, manda seu recado. E aí, gostou do vídeo? Então, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado todo dia. Mas, todo dia mesmo, tem notícia aqui no nosso bloco social. Aquele abraço, até amanhã. Um beijão. Tchau, tchau.